Olá, hoje eu vou falar para vocês um tema muito frequente que é a queda de cabelo. A queda de cabelo nem sempre é um sinal de doença. 100 a 120 fios de cabelo podem cair diariamente sem que isso signifique doença. É difícil encontrar uma pessoa que pelo menos uma vez na vida não apresentou uma queda de cabelo mais acentuada. As causas para a queda de cabelo são diversas. Por exemplo, as causas restritas ao couro cabeludo, por exemplo, o excesso de oleosidade, a dermatite seborreica ou mesmo agressões externas. E causas internas devido a deficiências nutricionais, um efúvio telógeno, alopecia androgenética, são causas de queda de cabelo, sendo que a alopecia androgenética pode acometer tanto os homens quanto as mulheres. Outra causa de queda de cabelo é a alopecia areata e a alopecia cicatricial. No próximo vídeo eu vou falar sobre as deficiências nutricionais como causa das quedas de cabelo. Aguardo vocês, até breve e obrigado!